Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu resolvi ensinar para vocês como fazer uma maionese feita com arroz integral. Mas vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto para dar umas dicas para vocês sobre essa maionese. Para fazer a nossa maionese vegana vamos precisar de duas xícaras de arroz integral, uma xícara de água, uma xícara de óleo vegetal, usei óleo de girassol, sumo de um limão, um dente de alho, uma colher de chá de sal. Bata no liquidificador o arroz, o sumo do limão, o óleo, o alho, o sal e a água. Bata até obter uma mistura homogênea e bem macia. Será necessário bater pelo menos uns 5 minutos até que a maionese fique bem cremosa e macia. Quando a maionese estiver pronta coloque em um frasco. Esta é a textura da maionese. Tampe e guarde na geladeira. Guarde a maionese em potes bem fechados. Esta maionese guardada na geladeira fica conservada até 3 dias. Esta maionese pode ser colocada em várias receitas como torradas, saladas, sanduíches, hambúrgueres veganos. Agora eu vou ensinar para vocês uma deliciosa salada de batatas usando esta maionese vegana. Para fazer a nossa salada de batatas com maionese vegana vamos precisar de 2 batatas grandes cozidas e cortadas em pedaços. Salsinha picada a gosto, cebolinha picada a gosto. Coloque a maionese em um recipiente. Acrescente a salsinha e a cebolinha. Misture até obter um creme homogêneo. Está pronta a maionese temperada com salsinha com salsinha e cebolinha. Coloque em um recipiente 2 batatas grandes cozidas. Em seguida acrescente a maionese. E está pronta a nossa deliciosa salada de batatas com maionese vegana. Música Essa maionese eu fiz especialmente para minha amiga Viviane Dunga que é do canal Leandro Mactube. Para quem não conhece o canal Leandro Mactube, é o canal sobre ufologia. E Viviane fez alguns vídeos lá sobre animais, sobre o sofrimento dos animais, sobre a indústria da carne, do leite, ovos. Tem dicas de alimentação também nos vídeos dela. Então eu deixei aqui na descrição desse vídeo os links para os 3 vídeos de Viviane, tá bom? E por que eu fiz essa maionese em homenagem à minha amiga Viviane? Porque eu estava sem saber o que postar aqui no canal e aí ela me disse por que você não faz uma maionese? Os veganos querem saber como fazer uma maionese vegana. Aí eu achei a ideia ótima e resolvi fazer. Então Vivi, essa maionese é para você. Bom, mas inicialmente eu tinha pensado em fazer a maionese com castanha. Eu já tinha visto algumas receitas com maionese feita com castanha. Só que aí eu pensei o seguinte, castanha nem sempre todo mundo consegue achar. E às vezes quando acha é muito cara. Aqui em Salvador mesmo a castanha está muito cara. E para fazer uma maionese com uma quantidade boa teria que ser pelo menos uns 200 gramas. Eu resolvi fazer essa maionese com arroz integral porque eu acho que é bem acessível. O arroz integral é barato. Antigamente quando eu me tornei vegetariano era caro. Mas hoje em dia o arroz integral está bem mais barato. Pode ser feito também com arroz parbolizado, com arroz branco. Mas eu aconselho não fazer. Porque arroz branco, com arroz branco, porque arroz branco tem poucos nutrientes. Já o arroz parbolizado tem vitaminas, tem proteínas, tem fibras, é legal. Mas aconselho que a primeira vez vocês façam com arroz integral, tá? Porque a receita eu fiz com arroz integral. Eu não testei com os outros. Mas acredito que dá certo, certo? Então por ser mais acessível do que uma castanha, que é mais caro e mais difícil de achar. Eu preferi fazer com a coisa que vocês vão achar mais fácil. Bom, me surpreendeu o sabor. Eu achei bem gostosinho. Tem um saborzinho azedinho. Eu achei mais gostoso que a maionese feita com ovos. Mas eu sou suspeita porque eu nunca gostei de maionese. Detesto maionese. Mas eu achei que ficou bem gostosinho. Com aquele sabor azedinho da maionese. Que era a única coisa que eu gostava em maionese. E uma outra coisa. Eu fiz com óleo de girassol. Eu não fiz com óleo de soja nem óleo de canola. Porque eu acho que faz mal. Se vocês quiserem fazer, façam. Mas eu aconselho não fazer. Porque óleo de soja e óleo de canola não são saudáveis. É um conselho. E também o óleo de soja vai ficar com o sabor daquele óleo de soja. Acho que não vai ficar bom. O óleo de girassol é um óleo neutro. Então como ele é um óleo mais neutro. Ele praticamente não tem sabor. Ele não interferiu em nada no sabor. E por isso que eu fiz também. E porque eu acho que o óleo de girassol é melhorzinho. O azeite de oliva eu quero fazer futuramente. Mas eu acho que vai ficar com o sabor de azeite de oliva. Então eu também não quis fazer por isso. Pensei em fazer com óleo de coco. Mas também fiquei com medo de ficar com sabor de óleo de coco. Mas vocês podem tentar. Para mim o melhor foi o óleo de girassol. Porque ele não tem sabor praticamente. Então eu pude. Eu fiquei mais tranquila. Porque eu vi que eu ia poder trabalhar bem os sabores do limão. Para ficar azedinho. Tem que botar o alho. Então meu conselho é que vocês façam com óleo mesmo de girassol. Mas se quiserem que façam com óleo o que vocês acharem melhor, tá? É muito importante que vocês batam bastante no liquidificador. Pelo menos uns 5 minutos. Então para a maionese ficar bem macia. Ficar com aquela textura de maionese. É importante que bata pelo menos 5 minutos. Se o seu liquidificador for horroroso, velho, igual o meu. Eu aconselho você a bate. Dá uma paradinha para ele descansar. Para ele não morrer. Porque o meu morre. Se bater 5 minutos ele morre. Queima o motor. Então bate um pouquinho. Depois bate mais um pouco. Vai provando. Para ver se ainda tem os grânulos. Quando você ver que está bem macio. Pronto. Você para. É uns 5 minutos. Você vai ver que ele vai ficar bem macio. Não vai ter quase que grânulo nenhum. A outra coisa. Naquela dica que eu dei. Sobre aquela salada de batatas. Antigamente eu botava maionese. Maionese mesmo. Feito com ovos. Quando eu era ovo lacto vegetariana. E eu colocava aquele fiozinho de azeite de oliva. Só que eu percebi que nessa. Quando boto o azeite de oliva. O sabor fica menos intenso. Fica mais sem graça com azeite de oliva. Fica gostosinho. Mas fica mais sem graça. Diminui mais o sabor intenso. Da maionese. Então eu achei mais gostoso. Sem o azeite de oliva. Tá. Coloca simplesmente. Coloca a cebolinha. A salsinha. É. Mistura com a maionese. Mistura com a batata. E não coloca o azeite de oliva. Se você colocar o azeite de oliva. Vai ficar mais nutritivo. Mas eu percebi. Que é mais gostosa. Sem o azeite de oliva. Pro meu gosto. Tá. Fica com um sabor mais intenso. A maionese. E sem o azeite de oliva. Certo? Bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.